Música E já vem de novo o Atlético, escapa Zé Ivaldo, costurou, vai fazer... GOOOOOOOL! Música Cruzou o segundo poste, o toque! Zé Ivaldo! Música Vem o Maringá, remate pro gol! Ela desvia no Zé Ivaldo! Música Cruzamento feito corte do Zé Ivaldo! Música 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 Avançando o Zé Ivaldo! Olha que bela arrancada de Zé Ivaldo, serviu Alex Santana! Música 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 Vem um Atlético, a tabelinha do Zé Ivaldo com o Pablo! Música 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 Música